CBN Saúde Oferecimento IPEC, Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas, www.ipec.com.br Nesta semana nós falamos aqui no CBN Saúde sobre lavagem nasal, uma técnica que serve para purificar o nariz, eliminar secreções e também reduzir a inflamação das vias aéreas, tudo isso com o objetivo de melhorar a respiração. Sofia Borges, médica otorrino-laringologista, nos ajuda nesta semana a tirar algumas dúvidas sobre esse procedimento. Doutora, qual é a melhor forma para se fazer a lavagem nasal em casa? A lavagem nasal em casa deve ser realizada tanto com seringas apropriadas quanto com garrafinhas apropriadas, isso vai depender da idade do nosso paciente. E o melhor momento para a gente fazer isso é ou após escovar os dentes, porque a gente já está ali no ambiente do banheiro, ou mesmo dentro do banho, isso funciona muito bem com crianças. Nesse momento do banho a gente já sabe que o catarro tende a estar mais solto, mais facilmente mobilizado, porque a gente tem todo aquele vapor do banho e isso ajuda a gente a limpar o nariz da criança com mais facilidade. E aqui uma questão talvez importante até demais, qual a temperatura ideal da solução utilizada na lavagem? O soro para lavagem nasal nunca pode ser frio nem gelado, tá? Isso é importantíssimo da gente pontuar porque isso piora os sintomas nasais dos nossos pacientes. Então o soro pode ser usado à temperatura ambiente ou ele pode ser usado levemente morno. É muito importante a gente lembrar que na época do inverno o soro que é guardado dentro do banheiro acaba ficando frio, tá pessoal? Então às vezes na época do inverno o temperatura ambiente torna-se frio para a mucosa e isso pode ser desconfortável durante a lavagem. Então pode ser que seja necessário a gente esquentar um pouquinho no micro-ondas antes de realizar a lavagem. No CBN Saúde de amanhã nós vamos falar se a solução usada para lavagem nasal pode ser trocada por alguma outra coisa e se esse procedimento pode ser feito durante a gravidez. Fique com a gente. Fique com a gente.